E vamos ensaiar juntos, hein? Vamos ensaiar aqui um canto bem bonito, um canto bacana de São Pedro e São Paulo. Canto que você pode utilizar aí na sua comunidade como canto de entrada, também dá pra utilizar como canto final, canto devocional, canto da procissão. Se na sua comunidade tem São Pedro e São Paulo como patronos, como padroeiros, você também pode utilizar em momentos devocionais ao longo do ano, e não apenas na solenidade de São Pedro e São Paulo. Uma eventual procissão aí na sua comunidade, pronto. Você já tem aí uma música pro seu repertório. Ela não é difícil, não. Letra de João de Araújo e melodia de irmã Miria Colling. Só de saber desses dois nomes a gente já percebe, sim. É coisa boa. Então vamos juntos. Eu vou colocar aqui na tela partitura, que já tem a cifra na partitura, tá? Você que tem dificuldade de localizar a cifra numa partitura, tá aqui em cima. Então tá tudo aqui em cima, tudo aqui em cima. É só acompanhar. E a letra tá abaixo, ok? Nós vamos fazer aqui. No finalzinho eu mostro pra você a letra que completa, apesar de que a letra ou está no livro de cantos aí da sua comunidade, no folheto, na internet também tem a letra completa. Então a letra aqui eu vou mostrar no final pra gente fazer o nosso ensaio. Mas se você precisa da letra, tem na internet disponível, tá? É só colocar um trechinho que você vai ter a letra completa pra copiar, colar, montar a sua folha de cantos, que aí não tem perigo. E a cifra também. A cifra também tem disponível só ela em alguns sites de cifras. Essa aqui é a partitura tal qual a gente encontra na internet também. Você que vai tocar junto comigo, aproveita. Bora lá? Como eu vou usar essa partitura, você que canta, você vai seguindo aqui comigo, tá? Segue aqui abaixo. Você que toca um violão, só toca por cifra, por exemplo, segue aqui em cima. Você que toca teclado, toca por notinha, por partitura, já sabe o que fazer. E pra todos, a nossa estrofe começa aqui e termina aqui. Neste primeiro momento, vamos pra estrofe. Bora lá? Hoje sempre da igreja Pilares No alicerce do Cristo Senhor Lá no céu como dois luminários A brilhar no celeste esplendor Volta? Vamos lá, vamos junto, hein? Hoje sempre da igreja Pilares No alicerce do Cristo Senhor Lá no céu como dois luminários A brilhar no céu como dois luminários A brilhar no celeste esplendor Conseguiu até aí? Muito simples, né? Pegou essa estrofezinha aqui e você já consegue cantar todas as outras. Já, já a gente vai ver elas Mais uma vez, então, pra confirmar essas estrofes, hein? Um, dois, um Um, dois, um Hoje sempre da igreja Pilares No alicerce do Cristo Senhor Lá no céu como dois luminários Pilares A brilhar no celeste esplendor Foi? E você que tá tocando? Você que toca aí por cifra Tá com dificuldade ainda? Então volta aqui Nós vamos fazer aqui Pra você que toca Eu vou cantar o nome dos acordes Pra que você possa ir tocando junto comigo Nessa pulsação de tempo Ok? Preparou então? Faz um dói pra mim? Pronto, aí ó Um, dois, um E o dó Sol Dó E o sol Volta em dó Ré com sétima Sol maior Lá menor Mi menor Fá maior Ré menor Vai o sol Termina em dó Pronto Deu pra acompanhar? Deu? Mais ou menos? Vai seguindo aqui comigo Pra quem canta Eu vou passar aqui agora Os outros versinhos Tá? Que eu acho que aí Vai ficar bem completo Aqui ó Só mais dois Então Você que toca Já deu pra pegar a sequência aí Mais ou menos Perfeito Me espera que eu volto Eu só vou passar a letra aqui Com quem tá cantando Preparou então? Então Verso 2 e verso 3 1, 2, 1 Sois de Deus Oliveiras Frondosas Candelabros De intenso Fulgor Sempre duas coroas de rosas Dando a roupa perfumes de amor Agora 3 1, 2, 1 Diferentes assim no passado Mas depois parecidos na luz Um na fé tão feliz do cajado Outro em pura paixão pela cruz Foi Sua vez então Você que canta Aproveita a letra Você que toca Deixa eu ver se eu consigo fazer Ela ficar todinha aqui Aí ó Pronto Agora tá aqui ó Inteirinha Com letra Com cifra E com partitura Então aí agora Vamos juntos Eu vou cantar aqui Os acordezinhos Pra quem tá tocando E você que canta Segue me acompanhando aqui também Tá bom? 1 1 2 Dó Ai o sol Dó Ai o sol Dó Ré Sol Lá Menor Mi Menor Fá Ré Menor Sol Sol Com sétima Termina Em dó 2 2 1 Sol Sol Dó 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 Ré Sol Lá Menor Mi Menor Fá Maior Ré Menor Sol Com sétima Termina Em dó Dó 3 3 Pra acabar 1 2 1 Dó 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 Lá Lá 3 3 3 4 4 5 4 5 5 2 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 10 10 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 17 17 17 19 20 22 22 22 23 23 23 23 23 24 23 20 23 22 23 23 23 24 25 25 23 25 26 27 28 28 Ah, muito bem. Para quem está tocando, Sol com sétima Dó maior Dó com sétima Vai profundo Está ficando bonito, hein? Vamos concluir esse refrão? Eu estou aqui, ó. Itu São Paulo. Itu São Paulo. Aqui tem uma notinha com bemol, né? Dá um efeito bonito, né? Itu São Paulo. A gente vai fazer o Lá natural e quando a gente conclui o nome de Paulo, esse Lá vira Lá bemol. Então, Itu São Paulo. Bonito, né? Itu São Paulo. Doutor da Gentes. De novo. Itu São Paulo. Doutor da Gentes. Vamos completar isso? Agora a gente pega aqui do começo até Gentes. Até aqui. Então, ó. Um, dois, um. Feliz São Pedro Do céu porteiro Na cruz inverso Verso sem seres Réu E tu São Paulo Doutor da Gentes Ah, tá ficando bom. Sua vez? Pode ser? Então, vamos lá. Um, dois, um. Ae, acertou. Vamos concluir? E agora a gente está aqui. Na dor da espada Ganhaste o céu Na dor da espada Ganhaste o céu De novo. Na dor da espada Na dor da espada Ganhaste o céu Ah, então agora Vamos daí Do começo Até aqui. Tá quase, hein? Trechinho por trecho Passo a passo A gente chega lá, ó. Feliz São Pedro Do céu porteiro Na cruz inverso Sem seres Réu E tu São Paulo Doutor da Gentes Na dor da espada Ganhaste o céu Vai continuar Mas antes a gente vai voltar, hein? Preparou? Um, dois, um. Feliz São Pedro Do céu porteiro Na cruz inverso Sem seres Réu E tu São Paulo Doutor da Gentes Na dor da espada Ganhaste o céu Agora Agora Pois Rogai Por nós Rogai Por nós Rogai Por nós Cheguei até o finalzinho aqui agora Esse finalzinho é Agora Pois Rogai Por nós Rogai Por nós Rogai Por nós De novo Agora Agora Pois Rogai Por nós Rogai Por nós Rogai Por nós De novo Agora Pois Pronto E pra quem toca Vai ficar Não vá Que som Mi menor Lá menor Ré menor E o sol Sol Com sétima Dó Já dá pra gente fazer o refrão inteirinho, hein? Preparou? Um Dois Um Feliz São Pedro Do céu porteiro Na cruz Inverso Sem seres Réu E do São Paulo Doutor da gente Na dúda Espada Ganhaste O céu Agora Pois Rogai Por nós Rogai Por nós Rogai Oi Vou tirar a marcação aqui agora Porque nós vamos passar o canto inteirinho Com o refrão entre os versos Ok? Não esqueceu o refrão não, né? Eu acho que não Estrofe também não, né? Simplesinha Então, vamos juntos Canto inteiro Você que toca Só seguir aqui na tela Se já pegou o jeito Melhor ainda Você que canta Letra tá aqui junto Simbora Um Dois Um Hoje São Pedro São Pedro Do céu Porteiro Na cruz Inverso Sem seres Réu E tu São Paulo Do toda Gente Na dor da espada Ganhaste o céu Agora 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 Pois Rogai Por nós Rogai Por nós Rogai Por nós Vamos pro dois Você Você canta Você canta Solta a voz Feliz Tudo Tudo Toda Gente Na dor Da espada Ganhaste o céu Amor 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 Por nós Rogai Por nós Por nós Rogai Por nós Sim No passado Mas depois Parecidos Na luz Um na fé Tão feliz Do cajado Outra impura A paixão Pela cruz Feliz São Pedro Prontinho Prontinho Aprendemos Ó Deixa eu encerrar o vídeo aqui Porque já vai completar 20 minutos Em 20 minutinhos você vai aprender um canto novo Então é isso Se inscreva aqui no canal Curta Compartilhe Te espero no próximo vídeo Tchau Tchau